O ministro do STJ, Joel Ilan Passiornik, concedeu a Bescorpos para reconhecer a falta de competência da primeira vara federal de Florianópolis e anular o recebimento da denúncia contra cinco pessoas investigadas por peculato e lavagem de dinheiro na operação hemorragia, que apurou crimes contra a administração pública em Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público Federal, os recursos da lavagem de dinheiro viriam do superfaturamento de um pregão realizado pela Secretaria de Saúde para contratar serviços de informática, que resultou em um contrato que teria sido pago com verbas do Fundo Nacional de Saúde, repassadas ao Fundo Estadual de Saúde e ao Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Estaduais. Ao determinar a remessa dos autos para a Justiça Estadual, o ministro relator explicou que a competência da Justiça Federal no crime de peculato apenas se justifica se houver fortes indícios de que os valores apropriados sejam provenientes de repasse da União. E o relator também revogou todas as medidas cautelares que eventualmente tenham sido impostas aos acusados pelo juízo federal. Legenda Adriana Zanotto